No sábado Anderson estava aquele friozinho, só que muitas pessoas não se incomodaram não e fizeram fila para cuidar da saúde em todo o estado. A vacinação no dia D contra a gripe H1N1 foi voltada para os grupos que mais correm risco de contrair a doença. E o frio não pode ser impedimento para a gente tratar da saúde, cuidar da saúde não. E em Tangará da Serra as unidades de saúde ficaram lotadas, todos que tinham direito queriam aproveitar logo a chance de se proteger. A gente está caminhando para cá porque nós vamos falar ao vivo agora com o Tangará da Serra sobre essa doença, já está aqui o Cristiano. E para falar sobre isso, lá em Tangará, Cristiano, quantas doses foram usadas aí nesta primeira etapa? Olha Anderson, foram disponibilizadas 6.500 doses que acabaram em menos de 4 horas. Quem não recebeu a vacina vai ter que esperar o próximo lote que vai chegar no dia 5, nesta quinta-feira. A nossa equipe de reportagem acompanhou um pouquinho da movimentação em alguns postos de saúde aqui da cidade. Vamos ver. A vacinação está concorrida nesta unidade de saúde do Jardim Goiás, em Tangará. A fila está enorme e muita gente chegou bem cedo para garantir a imunização. O jeito que está essa doença agora, tem que proteger. A dona Maria trouxe até uma cadeira para deixar a espera mais confortável. Só com cadeira, que ninguém aguenta ficar de pé, né? Não pode deixar de vacinar, né? Não pode deixar de vacinar, que é pior, né? Falta pouco para a Ana e Lavínia chegar, mas ela vai ficar prevenida contra o vírus. A fila é grande, mas a gente tem a necessidade de tomar a vacina, então a gente faz o sacrifício pelas nossas crianças para que não venha a acontecer nenhum mal a elas. Se a expectativa na fila está grande, lá dentro é um vai-vem de gente e de agulhadas. Idosos, crianças. Tangará da Serra pretende imunizar 19 mil pessoas contra a H1N1 até o fim da campanha, no dia 20 de maio. Só que para o dia D da campanha, o município recebeu 6.500 doses da vacina, que foram distribuídas para quase 20 unidades de saúde aqui de Tangará. O que justifica a correria das pessoas, porque nem todo mundo agora vai ser imunizado. O próximo lote de vacinas chega só no dia 5 de maio, próxima quinta-feira. Os grupos prioritários são crianças de 6 meses a menores que 5 anos, gestantes, mulheres que tiveram bebês até 45 dias, idosos, doenças crônicas, os portadores de doenças crônicas e os trabalhadores da saúde. Nessa outra unidade de saúde, a recepção ficou lotada. Aqui serão aplicadas 280 doses da vacina. O Alisson também chorou, mas a mãe mantém a carteirinha de vacinação dele em dia e mostra com orgulho a dose que ele acabou de receber. Manter tudo em dias, né, a carteirinha de vacinação, tudo, eu sempre trago, nunca deixo atrasar. Deus me livre de pegar uma coisa dessa. Tem que cuidar mesmo. Embora a gente saiba que algumas outras recomendações sejam tão importantes quanto a vacina, mas é sempre importante vacinar para prevenir, né? Por isso que nesse caso, um chorinho não vai fazer mal a ninguém. Tem que tomar mesmo a vacina, né? É importante porque você sabe que se der a gripe, né, previne quanto a gripe. Bom, só reforçando, a meta do município é de imunizar 19 mil pessoas. Anderson. Pois é, Cristiano, e além da vacina aqui na rede pública, é para os grupos prioritários, todo mundo sabe que se procurar, e mesmo com a prevenção, é óbvio, a gente tem que ter isso aí, mas em Tangra da Serra as escolas estão fazendo o seu papel e orientando também os estudantes. Como é que está esse trabalho aí, Cristiano? Bom, os estudantes aqui da cidade, Anderson, estão aprendendo sobre os sintomas e as formas de prevenção contra o H1N1. Na verdade, o grande objetivo é fazer com que eles se transformem em agentes de informação, transferindo todo o conhecimento adquirido para as famílias e os vizinhos. Os estudantes da Universidade Estadual, a Unemate, em parceria com os agentes de saúde aqui da cidade, estão percorrendo várias escolas, levando informações para crianças e também aos adolescentes. O refeitório virou lugar de aprendizado. Estes são estudantes da escola Pedro Alberto Tayano. Eles têm idades entre 13 e 19 anos e estão assim atentos, porque o assunto é importante e atual. Prevenção ao vírus H1N1. Os lugares onde não tem a tinta são os lugares onde ela não passou o sabão e não eliminou o vírus. O vírus H1N1 pode até matar. Os sintomas são febre alta, dor de cabeça, tosse seca, calafrios e dificuldades para respirar. A transmissão se dá por contato com objetos contaminados e de pessoa para pessoa por saliva, por exemplo. A prevenção é o melhor remédio. Esse trabalho com os estudantes é feito em parceria entre a Secretaria de Saúde de Tangará e também estudantes de enfermagem da Unemate. A gente, como acadêmica, tem que estar orientando, não só as crianças, como a população inteira, nos cuidados de prevenção. A importância da lavagem das mãos no momento de tossir ou espirrar, utilizar um lenço de papel após descartar esses papéis. Em 2014, a doença tirou a vida de um vereador aqui de Tangará. O Daí José da Silva, de 37 anos, para que não haja mais vítimas, a Secretaria de Saúde investe na conscientização. Mais de 20 escolas e creches públicas e privadas de Tangará receberam teatros e palestras que falaram sobre a influenza A. Estamos distribuindo os folders também, né, para todas as crianças estarem repassando para os pais, familiares e nos ajudando a divulgar essas medidas. Quer dizer, prevenir é sempre melhor que remediar nesse caso? Certeza, prevenção é sempre o melhor remédio. Quem assistiu as apresentações entendeu o recado que é bem simples e direto. Pode transmitir através da gente cumprimentando o nosso colega e... Por isso é tão importante lavar as mãos. E é importante lavar as mãos corretamente, que nem foi explicado aqui na frente. Bom, a equipe já conseguiu passar por 44 escolas aqui da cidade. Nos próximos dias, será a vez das escolas da zona rural. As palestras vão coincidir com a campanha de vacinação contra o H1N1. Anderson, Luzimar. E aí, vamos lá.